Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então se vocês arrebentarem o botão de gostei e se inscreverem no canal, galerinha E mandarem esse vídeo pra dois amigos seus Eu vou tá liberando esse mod pra vocês, galerinha Tem a roupa da Akatsuki, a roupa do Suzano Tem tudo que você mais gosta de Naruto, sério É o nosso mod pack Mas esse vídeo aqui tem que bater muito like Mas muito like mesmo, galerinha Tipo, uns 10 mil likes Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Pra gente bater essa meta Porque se não bater, olha o que eu vou fazer Ah Ah, essa armadura que o Trevor me deu é muito legal Olha isso, eu consigo voar Meu Deus do céu, meu Deus do céu Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo Olha isso, eu consigo voar, meu Deus Ai, acho que eu ainda não aprendi a controlar completamente Ela Ai, ai, mas ela é muito legal É impressão minha Ah Trevor Ah O que? O que você tá fazendo? Tava testando pra ver se funciona Ah Perto da nossa casa? É, o que que tem? Você acabou de explodir tudo perto da nossa casa Calma, relaxa, não se preocupa Era só pra ver se funcionava, tá? Ah, pra ver se funcionava É, calma, relaxa, relaxa Tá Ah, aqui, ok, aqui, ok O que? O que você tá me olhando? O que que você tá fazendo? É, eu tô fazendo uma coisa nova, né? Ah Que que é isso? Dá licença, dá licença Aqui, beleza, ok Tu reconhece aqui? Ah Não Não reconhece? Não Tá, ok Então a gente vai fazer o seguinte Aqui no meio vai ter um funil Um funil Isso aqui, tô vendo? Isso aqui é redstone, né? É É É redstone, mas isso aqui é uma redstone encantada Ah, aonde você conseguiu redstone encantada? Você tá andando naquele lugar de novo, né? É, nesse lugar aqui, ó Mas não é pra entrar ali, entendeu? Ah, e se eu entrar? É, bem que você não vai gostar Eu acho Ah, você pode entrar, eu não posso É, vamos, vamos deixar aquilo ali, ali, entendeu? Não é pra, pra fazer nada com aquilo ali, entendeu? Tá bom, né? Se você diz Tá, ok, então Aqui nesse funil, o que a gente vai fazer? Hum Tá vendo esses, esses pergaminhos que eu tô dando na mão aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Ó Pergaminho, ah, ah Que que é isso? Isso aqui são pergaminhos de um lugar que você gosta muito Ah Né, Naruto, lá do Naruto, sabe? Sério, deixa eu ver isso Não Ah Por que não? Dá licença Ah É, o que? Você não vai deixar eu ver? Não pode, senão vai estragar a surpresa Hum Que que você tá fazendo? Me conta Olha, a gente, eu vou fazer agora aqui A roupa da Akatsuki Você vai fazer a roupa da Akatsuki? É Uhum Beleza, você acha que é muito fácil fazer a roupa da Akatsuki, né? TNT, ok Ah, por que que você pôs TNT? O Renegã Tá aqui, ok Você foi do Renegã do Pain? É Ah, o que mais você vai colocar? Ah, eu preciso de mais funil aqui agora Ah, ah, meu Deus do céu O que que você tava falando? O que que você tava pensando? Ah, não sei, né? Eu não sei o que você tá fazendo Eu tô com medo de você Ah, agora aqui Hum, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, já sei Isso aqui Isso aqui vai ser Ah, ah Pronto Beleza, agora dá licença Dá licença Ah, o que que você tá fazendo? Dá licença Ah, você vai explodir a força do Renegã? Não, Trevor Não, não, não Dá licença Aê Peguei Você explodiu a força do Renegã, Trevor Relaxa, era tudo preciso, entendeu? É que, tipo, naqueles pergaminhos existiam células de todas as pessoas da Akatsuki, entende? Ah, de todas Do Itachi? Do Pain, do Kisame, de todo mundo É Até no Zé, você vai falar que existia, beleza Duvido Tá vendo isso aqui? Ah Ah Meu amor, que roupa legal Olha pra você Mas a minha não é da Akatsuki Quer ver? É que isso aí é mais roupa encantada, entendeu? Parece que não é, mas é Sério? Tenta É É Ela é mais bonita, né? Ah, lógico que ela é linda, Trevor Olha isso Meu Deus do céu A gente pode fundar a Akatsuki nossa aí, ó Entendeu? Pera aí Ó, vem aqui O que? Aonde que você encontrou tudo essas coisas? É, eu comprei Comprou, né? Uhum E já que você comprou, você ainda tem aquela força do Ridan? A força do Ridan? É Digamos que eu tenho... Mais coisa! Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Olha Meu Deus Meu Deus Que espada legal, Trevor Você sabia que isso daqui é uma das espadas Aquelas espadas lendárias lá, né? Olha Olha, olha, olha Trevor Eu tenho que mostrar isso pro senhor Jojo Senhor Jojo Olha essa roupa que o Trevor cozinhou pra gente Oi, senhor Jojo Tudo bom? Por que você tá falando com essa voz pro senhor Jojo? Nada Oi, senhor Jojo Tudo bom? Cante,ante,ante,ante,ante É, eu não tô gostando Do jeito que você tá falando com ele É, nada Relaxa Senhor Jojo me ajudou em várias coisas Ah Pera aí O que? Você levou o senhor Jojo pra aquele outro mundo? Não Não Eu não Não Nunca Senhor Jojo Ele te levou ou não te levou pro outro mundo? Ah, eu levei ele só um pouco Você levou ele pra aquele outro lugar? Ele queria ficar com o senhor Kank Você sabe o que faz essa foice, né? Não Você sabe o que o Ridan consegue fazer com essa foice, né? Não É, pra fazer isso Você levou o senhor Jojo pro outro mundo Só de raiva Eu vou usar um Jutsu então Que eu não te ensinei ainda Que Jutsu? Que eu tenho Eu peguei um pergaminho daqueles que Que eu reproduzo em chakras, sabe? Você sabe fazer um Jutsu Jutsu? Ah Que isso? Viu De a Então não mexe com eu Como que você fez isso? Gostou? Eu quero você também Ah, você acha que eu vou deixar você fazer? Por favor, Trevor Por favor Por favor Ah, eu me queimei, não! Ah, eu quero fazer também, por favor, Trevor, me ensina, por favor, por favor. Só vou ensinar se deixarem o like. Eles vão deixar o like, Trevinho, então me ensina, por favor. Eles vão deixar o like, se promete? Eles já deixaram, eles já deixaram, eu prometo. Tá bom, eu vou te ensinar então, só que você tem que esperar. Esperar o quê? Eu tenho que fazer uma pra você, Neto, acho que eu vou dar a minha pra você. Tá, e eu posso ir com você aí? Bom, digamos que eu tenho que fazer ela aqui, rapidão, tá? Ah, e eu faço o quê? Eu fico esperando aqui? Ah, conversa comigo, então. Tá bom, eu vou ficar sentado aqui também, vou ficar esperando. Você vai ficar esperando, sério? Olha onde eu tô, Trevor. Pera, onde que você tá? Eu tô aqui, não tô mais. Eu sou alguém da Katsuki, quem eu sou? Ai, meu Deus do céu, você é o Oulfinho Gameplay, isso aí. Ah, eu sou o Oulfinho Tia, tipo o Óbito. Ai, meu Deus do céu. Eu tô fazendo uma ótima arma pra você, tá? É, tá demorando muito já. Desculpa. Ai, eu posso ir. Não. Por que você tá com essa bigorna aí? Você tá fazendo uma bigorna dessa vez? É, porque tem que montar pra você certinho, né? Ah, beleza. Agora o cara tá montando pra mim. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que usar a Tia, porque você não tem chakra. Cadê você? Eu tô aqui em cima, aqui, ó. Ó, pega isso aqui, que são os tantes de gasolina, pra você usar. Isso, pra fundir com o chakra, entendeu? Aí, pronto. Calma, não consegui. Calma, 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 calma. Ah, você coloca esse aparelhinho na mão daí? É, coloca na mão esse aparelhinho e vai. Tenta. Meu Deus, Trevor. Gostou? Ai, meu Deus, ai, 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 ai. O que você fez? Ai, eu coloquei fogo em mim mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cuidado com essas coisas. Você é louco? Ai, que coisa. Não, essa casa. O senhor Jorjô tá lá dentro. Você já viu o nome dessa arma que eu coloquei pra você? É, senhor Jorjô flamejante. Ah, tá. Eu juro que não foi ele que me ajudou a conseguir essa arma, mas tudo bem. O quê? Nada. Você levou ele mesmo pra onde? Ah, eu tô fugindo, 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 eu tô bem longe daí. Ah, como que você fez isso? Sabe fazer Jutsu agora? Não é Jutsu, é coisas daquele lugar. Você vai ver, eu vou morder o Sr. Cake de novo, você vai ver, me espera. Chega ao onze. Me espera.